Salve Maria! Viva Cristo Rei! Boa noite a todos vocês! Hoje é sexta-feira, vamos já, essa, a Via Sacra. Então, vou já colocar aqui na tela as orações, tá bom, gente? E eu volto já! Tá? Então, ok, só um minuto. Ok, ok, só um, ok. Muito bem, vamos começar. Essa Via Sacra foi escrita por Santo Afonso Maria de Ligório. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ato de Contraição Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado, e porque vos amo e estimo sobre todas as coisas. Pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também, por ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Primeira instação Jesus é condenado à morte Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz, remiste o mundo. Pilatos, desejando agradar a multidão, soltou os barrabás, e depois de mandar flagelar, Jesus entregou para ser crucificado. Adorado Jesus meu, os meus pecados foram maiores do que o de Pilatos, dos que vos sentenciaram à morte. Pelos méritos desse doloroso passo, vos suplico, me assistais no caminho que vai recorrendo minha alma para a eternidade. Amo-vos, ó Jesus meu, mais que a mim mesmo, e me arrependo de todo o coração de haver vos ofendido. Não permitais que volte a separar-me de vós outra vez. Fazer que vos ame sempre, e dispõe de mim como vos agrade. Amém. Pai nosso que está aí no céu, santo de casa, veja o vosso nome. Que a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdamos aos nossos devedores. Não deixai-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Tente piedade em nós, Senhor. Tente piedade em nós. Que as almas dos fiéis e difuntos, pela misericórdia divina, descansem em paz. Amém. Segunda estação. Jesus carrega a cruz nos ombros. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Depois de o ter escanecido, tiraram-lhe o manto, vestiram as suas roupas e levaram-o para ser crucificado. Amabilíssimos, Jesus meu, abraço todas as tribulações que me têm destinadas até a morte. E vos rogo, pelos méritos da pena que sofreste levando vossa cruz, me deis força para levar a minha com perfeita paciência e resignação. Amo-vos, ó Jesus meu, mais que a mim mesmo. E me arrependo de todo o coração de haver-vos ofendido. Não permitais que volte a separar-me de vós outra vez. Mas sei que vos ame sempre e dispõe de mim como vos agrade. Amém. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, a noite e hoje. Perdoai nossas dívidas. Assim como nós perdamos aos nossos devidores. Não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Tente piedade de nós, Senhor. Tente piedade de nós, que as almas dos fiéis difuntos, pela misericórdia divina, descansem em paz. Amém. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou monstro e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amado Jesus meu, Mais que o peso da cruz, são os meus pecados os que vos fazem sofrer tantas penas. Pelo mérito dessa primeira queda, livrai-me de cair em pecado mortal. Amo-vos, ó Jesus meu, mais que a mim mesmo, E me arrependo de todo o coração de haver-vos ofendido. Não permitais que volte a separar-me de vós outra vez. Vós sei que vos ame sempre e dispõe de mim como vos agrade. Amém. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entras em heres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Que as almas dos fiéis e difuntos, pela misericórdia divina, descansem em paz. Amém. Quarta instação. Jesus encontra sua mãe. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. Aquele que fizer a vontade de Deus, esse que é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Mesmo Jesus meu, pela pena que experimentaste nesse encontro. Concedei-me a graça de ser verdadeiro devoto de vossa Santíssima Mãe. E vós, minha aflita Rainha, que foste abrumada de dor, alcançai-me com vossa intercessão, uma contínua e amorosa memória da paixão de vosso Filho. Amo-vos, eu Jesus meu, mais que a mim mesmo, e me arrependo de todo o coração de haver-vos ofendido. Não permitais que volte a separar-me de vós outra vez. Fazei que vos ame sempre e dispõe de mim como vos agrade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdamos aos nossos devidores. Não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Tente piedade de nós, Senhor. Tente piedade de nós, que as almas dos fiéis difuntos pela misericórdia divina descansem em paz. Amém. Quinta estação Jesus é ajudado por Simão Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. Jesus perguntou Qual te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu na soma dos salteadores? Responderam O que usou de misericórdia para com ele? Jesus retorqueu Vai e faz tu também o mesmo Docíssimo Jesus meu Não quero recusar a cruz, como fez o Sirineu Antes bem, aceito e abraço Aceito em particular a morte que tenha-as destinada para mim Com todas as penas que a tem de acompanhar Auna a vós e vós a ofereço Vós a vez querido morrer por meu amor Eu quero morrer pelo vosso Ajudar-me com vossa graça Amo-vos, ó Jesus meu, mais que a mim mesmo E me arrependo de todo o coração de haver-vos ofendido Não permitais que volte Não permitais que volte a separar-me de vós outra vez Fazer que vos ame sempre E dispõe de mim como vos agrade Amém Pai nosso que está aí no céu Santificado seja o vosso nome Venha nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores Não deixei-nos cair em tentação Mas se livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós e os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Tente piedade em nós, Senhor Tente piedade em nós Que as almas dos fiéis difuntos Pela misericórdia divina Descanse em paz Amém Fecha estação Verônica enxugue o rosto de Jesus Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Porque pela vossa Santa Cruz Remiste o mundo Ó vós, todos que passais pelo caminho Olhar e vejo se existe dor igual a dor que me atormenta Amado Jesus meu Em outro tempo vosso rosto era lindíssimo Mas nessa dolorosa viagem As feridas e o sangue têm mudado sua beleza Ó Senhor meu Também minha alma ficou linda a vossos olhos Quando recebi a graça do batismo Mas eu a tenho redesfigurado depois com meus pecados Vós apenas, ó Redentor meu Podeis restituí-lhe minha beleza passada Fazendo-o pelos méritos de vossa paixão Amo-vos, ó Jesus meu Mais que a mim mesmo E me arrependo de todo o coração De haver-vos ofendido Não permitais que volte a separar-me de vós outra vez Vós sei que vos ame sempre E dispõe de mim como vos agrade Amém Pai nosso que está aí no céu Santificado seja o vosso nome E a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia E nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdamos aos nossos devedores Não nos deixei nos cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as minhas E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Tente piedade de nós Senhor Tente piedade de nós Que as almas dos fiéis difuntos Pela misericórdia divina Descanse em paz Amém Sétima instação Jesus cai pela segunda vez Nós vos adoramos e vos bendizemos Senhor Jesus Porque pela vossa Santa Cruz Remexe o mundo Se alguém quiser Vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Na verdade Quem quiser salvar a sua vida Há de perdê-la Mas quem perder a sua vida Por causa de mim E do Evangelho Há de salvá-la O pacientismo Jesus meu Vós tantas vezes Me haveis perdoado E eu tenho voltado a cair E a ofender-vos Ajudai-me Pelo mérito Dessa nova queda A perseverar em vossa graça Até a morte Você que em todas as tentações Que me assaltem Sempre prontamente Me encomende a vós Amo-vos Ó Jesus meu Mais que a mim mesmo E me arrependo De todo o coração De haver-vos ofendido Não permitais Que volte a separar-me De vós outra vez Fazer que vos ame sempre E disponde-me Como vos agrade Amém Pai nosso que está aí no céu E a Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória Salve-se-os Salve-se e difuntos Pela misericórdia divina Descanse em paz Amém Oitava estação Jesus consola as piedosas Mulheres de Jerusalém Nós os adoramos E vos bendizemos Senhor Jesus Porque pela vossa Santa Cruz Remiste o mundo Jesus voltou-se Para elas E disse-lhes Filhas de Jerusalém Não choreis por mim Chorai antes Por vós mesmos E pelos vossos filhos Aflito Jesus meu Choro as ofensas Que vos tenho feito Pelos castigos Que tenho merecido Mas muito mais Pelo desgosto Que tenho dado a vós Que tão ardentemente Me avês amado Não é todo inferno Que me faz chorar Meus pecados Mas tenho ofendido O seu amor imenso Amo-vos o Jesus meu Mais que a mim mesmo E me arrependo De todo o coração De haver-vos ofendido Não permitais Que volte a separar-me De vós outra vez Eu sei que vos amo Sempre E dispõe de mim Como vos agrade Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai nossas dívidas Assim como nós Perdamos aos nossos Devidores Não deixai-nos cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as unheres E bendito fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como ele no princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Que as almas dos fiéis difuntos Pela misericórdia divina Descanse em paz Amém Nona estação Jesus cai pela terceira vez Nós vos adoramos E vos bendizemos Senhor Jesus Porque pela vossa Santa Cruz Remixi o mundo E disse-lhes A minha alma E chanó tristeza mortal Me cai aqui E vigiai Atormentado Jesus Meu Pelos méritos Da debilidade Que quiseste Padecer Em vosso caminho Ao Calvário Dai-me a fortaleza Necessária Para vencer Os respeitos humanos E todos os meus Desordenados E perversos Apetites Que me tem feito Desprezar Vossa amizade Amo-vos O Jesus Meu Mas que a mim mesmo E me arrependo De todo o coração De haver-vos ofendido Não permitais Que volte a separar-me De vós outra vez Fazer que vos ame sempre Disponha de mim Como vos agrade Amém Pai nosso que está E nos céus Santificado seja Vosso nome Vem a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Essa na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos sai hoje E doai Nossas dívidas Assim como nós Perdomos Aos nossos devedores E não deixei-nos Cair em tentação Mas elevai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era No princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Tente perdar de nós Senhor Tente perdar de nós Que as almas Dos fiéis difuntos Pela misericórdia divina Descanse em paz Amém Décima instação Jesus é despojado Das suas vestes Nós os adoramos E vos bendizemos Senhor Jesus Porque pela vossa Santa cruz Remiste o mundo Assim se cumpriu A escritura Que diz Repartiram entre eles As minhas vestes E sobre a minha túnica Lançaram os sortes Inocente Jesus meu Pelos números Dos da dor Que sofresteis Ajudai-me A desundar-me De todos os afetos As coisas terrenas Para que eu possa Pôr todo o meu amor Em vós Que tão digno Sois de ser amado Amo-vos Oh Jesus meu Mais que a mim mesmo E me arrependo De todo o coração De haver-vos ofendido Não permitais Que volte A separar-me De vós Outra vez Fazer que vos ame Sempre E desconde-me Como vos agrade Amém Pai nosso que está E nos céus Santificado seja o vosso nome E a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai nossas dívidas Assim como nós Perdoamos aos nossos Devedores Não deixei-nos cair Em dedução Mas ele vai nos tomar Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era No princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Tente piedade em nós Senhor Tente piedade em nós Que as almas Dos fiéis difuntos Pela misericórdia divina Descanse em paz Amém Décima primeira estação Jesus é crucificado Nós vos adoramos E vos bendizemos Senhor Jesus Porque pela vossa Santa Cruz Remixi o mundo Então Jesus Ao ver ali Ao pé a sua mãe E o discípulo Que ele amava Disse a mãe Mulher Eis o teu filho Diz E depois Disse Ao discípulo Eis a tua mãe E desde aquela hora O discípulo Acolheu-o Como sua Desprezado Jesus meu Cravai Meu coração A vossos pés Para que eu permaneça Sempre ali Vos amando E não vos deixe mais Amo-vos Jesus meu Mais que a mim mesmo E me arrependo De todo o coração De haver-vos Afendido Não permitais Que volte a separar-nos De vós Outra vez Você que vos amo Sempre E dispõe de mim Como vos agrade Amém Pai nosso que está E no céu Santificado seja O vosso nome Vem a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai Nossas dívidas Assim como nós Perdamos Aos nossos Devidores Não deixei-nos Cair em tentação Mas se livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso Vente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era No princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Que as almas Dos se é difuntos Pela misericórdia divina Descanse em paz Amém Décima segunda estação Jesus morre na cruz Nós vos adoramos E vos bendizemos Senhor Jesus Porque pela vossa Santa cruz Remixe o mundo Dando um forte grito Jesus exclamou Pai Nas suas mãos Entrego o meu espírito Dito isto Expirou O morto Jesus meu Beijo em tendecido Essa cruz Em que por mim Havês morrido Eu por meus pecados Terei merecido Uma morte Mas a vossa morte É a minha esperança Eis Pois Senhor Pelos méritos De vossa Santíssima morte Concedei-me a graça De morrer Abraçada A vossos pés E consumida Por vossa amor Em vossas mãos Se incomida A minha alma Amo-vos Jesus meu Mais que a mim mesmo E me arrependo De todo o coração De haver-vos ofendido Não permitais Que volte A separar-me De vós Outra vez Vós sei que vos ame Sempre E descondime Como vos agrade Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Que é nosso Vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Cada dia Nos dá hoje Perdoa As nossas dívidas Assim como nós Perdoa Aos nossos Devidores Não deixei-nos Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois Vós Entre os Neres E bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós E os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era No princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Que essa alma Do Senhor E difuntos Pela misericórdia divina Descanse em paz Amém Décima terceira Estação Jesus É descido Da cruz E entregue A sua mãe Nós Vos adoramos E vos bendizemos Senhor Jesus Porque pela Vossa Santa Cruz Remixe o mundo Uma espada Trespassará A tua alma Assim Ao te revelar Se os pensamentos De muitos Corações Oh mãe Dolorosíssima Pelo amor Deste filho Admite-me Por vossa serva E rogai-lhe Por mim E vós Redentor meu Já que Há vez querido Morrer por mim Recebei-me No número Dos que Vos amam mais Pois eu não Quero amar nada Exceto vós Amo-vos Que estáis no céu Santificado seja O vosso nome Vem a nós O vosso reino Seja feita Vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai Perdoai Nossas dívidas Assim Com nós Perdão Aos nossos Devedores Não deixei-nos Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Seus pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era No princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Tente pedá de nós Senhor Tente pedá de nós Que as almas Dos fiéis difuntos Pela misericórdia divina Descanse em paz Amém Décima quarta estação Jesus é sepultado Nós vos adoramos E vos bendizemos Senhor Jesus Porque pela vossa Santa cruz Remixi o mundo José de Arimatea Foi ter com Pilatos E pediu-lhe O corpo de Jesus Descendo da cruz Envolveu-o no lençol E depositou-o No sepulcro Talhado Na rocha Onde ainda Ninguém Tinha sido Sepultado O Jesus Meu sepultado Beijo essa pedra Que vos encerra Vós ressuscitaste Depois de três dias Por vossa Ressurreição Vos peço E vos suplico Me façais Ressuscitar Gloriosa No dia Do juízo Do juízo final Vem a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai Nossas dívidas Assim como nós Dos séculos Dos séculos Amém Tende piedade Obrigada a todos Que estavam acompanhando Aqui Rezando a Via Sacra Quero agradecer Quero agradecer A todos vocês Que deixaram os comentários No chat Muito obrigada A todos vocês Gente Tenham todos Um ótimo Fim de semana Fiquem com Deus E Nossa Senhora Amém